Estilo que está no game chapa Dizendo tudo o que elas querem ouvir Estilo foi com a timeline chata, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa Batalha dos dois, o que vocês querem ver? Sonho! Você roda pinturão, batalha dos dois O que vocês querem ver? Sonho! Aê, 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 aê Eu sei que é um novo grano que tá linda Só que meu irmão agora eu vou seguir Nessa briga, sabe por que meu mano Você é imperfeito, você não conseguiu Ensiná-lo, não amarelo direito Aê, 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 aê O, aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê O, aê, aê O, aê, aê, aê Aê, 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 o, aê Aê, 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 aê Prefiro tá ligado? Deixa aí o barcarada minimalzinho do ditado Aqui o barco é difícil Esse barco é seu papia Eu só pôr o teclado nosso vai aduamir Você é o Mr. M, vai pra puta que pariu Drogado desse jeito é o cracudo do barril Ele não é o cracudo do barril Você é o cracudo de São Gonçalo e da Brasil Por isso, mano, você saia pra caralho, botezinho Você é o cracudo do barril de Niterói Aqui é o meu ataque Respeita de novo, mano, porque eu que tô com o Mike Aí, tu tá com o Mike, bagulho é esvogado Você é o nego trago, nego trago na piragem Aí, tu é mais grave, tu é muito feio Com esse peixe de aveia banana desse jeito Aí, sacão que sabe Vai, vai, calma, raio Já, 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 já É, 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 é É, é, é DJ AHA, DJ AHA E aí, oi, 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 oi oi Sketchame! Fica feita! Largando outra boa! Acho que era a última genadeira! сы actuar... churches! 1... Oh, 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 oh Uhhhh Oh, 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 oh Ahhhh Você é o chaves pra um cocheiro şey Eu vivo, atã seguda Só que você é a viada da Piripaque e do Abuda Babuda, abuça IKEA Tá af了吧, style Vou fazer uma freestyle E agora eu vou te matar Cheio de decorada, meu irmão, isso aqui agora pra você, com certeza tá pior Sabe por quê? Eu faço improvisada, cheio de decorada, tá de palhaçada, cheio de roupa imprimada Cê sabe muito bem que a banda boa te unirá, por quê? A rima é muito rara Que onda é essa? Você toca uma areia da casa, já pode dar Aí, meu mano, não entendi nada, não tá ligado que essa é a roupada Essa cela tá meia jogada, corre o olho do trama, esse bairro tá queimado E tu, eu não tô jovem treinando Não sou louro, não tá pulada, na boia doido, na boia doido, na boia doido, eu mando na improvisada É roupa emprestada, eu chego improvisando, se uma emprestada um cedo, eu não tô reclamando Por isso, Mara, é um dropeu agora que chegou e improvisou Sabe por quê, meu mano? Você se acha chifada, tá travando Garona, rija, se perdeu na droga Aí, meu Deus, vou te falar Cê tá ligado, mano, que eu venho pra te humilhar e falando que você é frango emprenhado Vou te amar, mamara lá Menor, com certeza, eu vou te gastar Aí, tu não vai gastar Aí, tu não vai chegar Com essa tua miniatura, esse corpo, o grano vai te levar Aí, meu nome do drama, tu vem na missão Tu é bárbara, puxada, eu assombro, a tua ilusão Muito barulho, rapaz, eu vou te levar Da minha direita, minha família Desse mesmo ritmo de decisão Barulho para quem gostou mais da rima de lhego drama e quintaninha Barulho novo pro outro, para Mr. M e N e do P Barulho e mão pro outro, para Mr. M e drop-in Barulhos e mão pro outro, para quintaninha e nego drama Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado Barulho novo pro outro, para que você tenha gostado E aí E até com o índio em casa ele Ah, pioro rima um pouco Ele rima rapidão e vozinho Sua casa pegou fogo Aí é melhor, porque você é pior O pior tá com a camisa de topereza Que eu tô em pó Magulha doido na mural Trotador real Magulha muito doido, eu te dou a sua roga Você é meu, seu irmão chupou na piroga Eu te falo que eu chupar Eu tô piroga, eu tô piroga 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 O que é que tem nessa truque, irmão? Rapaziada da truque, o que é que tem nessa truque? Fala aí, meu senhor, como é que é o parceiro de rejeitar a situação? Pra quem? Tem que fingir o barulho, irmão, porque é dupla, o amigo não tem nada a ver com ele, o que tá rimando com ele, certo? Eu vou perguntar o seguinte, a gente não manda em perra nenhuma queimada é vocês. Quando a reação da platéia é muito exacerbada, que a rima é um ataque muito foda, a gente já disse que é fatality. E existe o oposto, de quando a galera julga a rima e cai em cima, tá ligado? Mas quem manda são vocês. A gente dá início ao terceiro round mais uma vez, ou vocês querem ter a decisão de vocês agora? Eu vou dar a minha opinião, pra mim é pique fatality. Mano, mano, eu voto. Fatality reversa, irmão. Não tem como, mano. Fatality, o cara ataca. Por que tem que ter a juro, irmão? Tô, ajuda, tá bom. Palma, irmão, segura aí, segura, MC, segura. Tá fazendo? Calma, 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 calma. Negodrama e guitarinha, drope a Mister M. Mão pro alto e muito barulho para guitarinha e negodrama. Mão pro alto e barulho para Mister M e drope. Mão pro alto e barulho para drope e Mister M. Mão pro alto e barulho negodrama e guitarinha. Negodrama e guitarinha para a próxima fase.